Olá pessoal, hoje a gente dá continuidade àquela lista que eu comecei a fazer no mês passado aqui sobre os livros que transformaram a minha vida, então no vídeo passado, cujo link estará aqui embaixo no box de informações a gente foi da infância até mais ou menos a pré-adolescência e hoje a gente vai partir da adolescência até mais ou menos o fim da adolescência eu vou falando um pouco dos anos conforme eu for falando sobre os livros e assim, pra vocês não acharem que eu não passei pela fase de livros mais infantos juvenis então por exemplo, Meg Cabot, Gossip Girl, Pretty Little Liars já deixando claro que eu amava esses livros aqui mas não foram livros que efetivamente me marcaram, que trouxeram alguma grande lição pra mim foram livros muito importantes na minha vida de leitora, no quesito hábito de leitura porque esses livros foram livros que de certa forma me mantiveram próxima do mundo dos livros mas não foram livros que me marcaram por um aspecto específico então por isso, nenhum deles está aqui nessa lista enfim, só pra vocês não acharem que eu era uma adolescente super cult, porque não e já começando então com a lista que eu trouxe hoje eu acho que eu não poderia começar a falar dessa fase da minha vida se não com este livro aqui, As Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin este aqui é o primeiro volume, mas não houve um volume específico que me marcou porque acho que foi a série como um todo eu já falei até sobre isso em algum vídeo aqui que A Guerra dos Tronos foi a série responsável por uma virada de chave literária na minha vida então, por exemplo, depois, entre aquele período do último vídeo e o período que a gente começa hoje eu lia muito Gossip Girl, Pretty Little Liars, que era meu baita, Pretty Pleasure, amava e pelo amor de Deus, nenhum demérito em relação a esses livros acabei de falar que eu adorava mas enfim, lia muito livros desse tipo e aí eu lembro que comecei a ver um alvoroço na internet em relação a esta série de livros aqui ainda mais quando a série ia ser lançada, estava todo mundo de olho já estavam surgindo as primeiras fotos da série e aí eu fiquei interessada, quis ver qual era e aí comprei o primeiro volume e, meu Deus do céu, foi ali, ladeira abaixo que era algo completamente diferente das coisas que eu lia tanto no quesito linguagem, que era uma coisa mais seca e também nos elementos da narrativa mesmo porque aqui a gente tem, por exemplo, cenas explícitas de sexo tem muitas cenas de violência e eu realmente não estava acostumada com esse tipo de coisa mas o que eu considero importante aqui neste livro foi que aí primeiro que dessa coisa da virada de chave porque a partir da leitura disso aqui eu passei a me interessar mais pelos livros que eu leio hoje em dia mesmo mas também porque aqui eu comecei a prestar muita atenção nesses aspectos da narrativa e como isso influencia na história porque aqui, bom, não sei se todos vocês estão familiarizados com a estrutura deste livro mas a gente tem uma história aqui contada a partir de diferentes pontos de vista então, por exemplo, tem um capítulo chamado Sansa e aí é o ponto de vista da Sansa sobre a história aí tem um capítulo chamado Ned e esse capítulo é narrado sobre a ótica do Ned então tem muito isso como a visão de uma pessoa como a personalidade daquela pessoa influencia na maneira como ela enxerga os fatos porque muitas das vezes aqui a gente vê um mesmo acontecimento sendo olhado sob diversos pontos de vista e isso é algo que eu adoro e que eu comecei a perceber e prestar mais atenção aqui então assim, amo esses livros de paixão e estou aqui até hoje esperando a conclusão da série vamos ver se algum dia no canal a gente conversa sobre a continuação de Game of Thrones aqui e também foi importante para tirar um pouco uma visão que eu tinha de histórias de fantasia porque eu tinha um pouco ah, eu acho que deve ser uma história meio bobinha não tinha ideia de que uma história de fantasia podia ser tão rica quanto isso aqui e aí em seguida veio outro livro que me ajudou também a limar um pouco dessa impressão de histórias bobas de fantasia acho que nessa idade a gente está muito querendo ser adulto e aí a gente vê a história de fantasia lembrando das histórias da Disney dos filmes que a gente via quando pequeno histórias de contos de fada que geralmente são coisas voltadas para a criança mas não somente para elas como bem diz o C.S. Lewis sobre as boas histórias de contos de fada e estou falando aqui de O Hobbit do Tolkien este foi o primeiro livro do Tolkien que eu li muito influenciada pelo meu namorado que já era meu namorado nessa época eu lembro que ele havia falado sobre os filmes de Senhor dos Anéis e ele amava os filmes de Senhor dos Anéis me emprestou um baita box que tinha com um monte de extras e aí assisti, adorei e aí já tinha ouvido falar bastante sobre O Hobbit resolvi comprar, adorei, ele não tinha lido ainda e emprestei, a gente conversou bastante sobre o livro então tem um pouco dessa coisa meio afetiva também em relação ao Hobbit mas foi um livro que eu gostei pra caramba é um livro muito gostoso de ler eu acho que é aquele tipo de livro que também tem algumas camadas para você poder interpretar e também me ajudou a tirar um pouco do medo de Tolkien porque a gente ouve falar de Tolkien, Senhor dos Anéis e muita gente fala ai meu Deus, muito difícil, muito descritivo não sei o que, não sei o que lá e eu li O Hobbit, achei uma delícia só que o que aconteceu? acho que eu acabei me empolgando demais e depois eu fui ler o quê? O Silmarillion aí eu pensei, bom, talvez Tolkien seja muito difícil mesmo e acabei nem lendo O Senhor dos Anéis logo em seguida fui ler bem mais tarde mas enfim, tenho lembranças muito queridas em relação a este livro aqui aí ainda nessa época que eu li O Hobbit e Game of Thrones eu devia ter tipo uns 13 para 14 anos eu li a minha primeira biografia que foi Catarina Grande do Robert K. Massey eu lembro até hoje de como eu fiquei feliz em conseguir este livro eu chegando na Saraiva do Manauara porque eu fui comunicada que o livro havia chegado e assim, nesta época eu morava em Manaus, no Amazonas e nessa época a gente não tinha Amazon então os fretes para lá era uma coisa bizarra eu lembro o Game of Thrones que eu acho que eu paguei no box 150 reais se eu não me engano, no Submarino que era o verdadeiro antro das promoções, né? fazia festa lá só que o frete para Manaus era em torno de 50, 90 reais então eu lembro que eu tinha um combinado com meu pai que era tipo, eu juntava o dinheiro para comprar os livros e ele pagava o frete que no fim das contas muitas vezes acabava sendo o preço do livro quando não mais caro, né? mas enfim, este foi um livro aqui que eu não conseguia achar na internet eu lembro que eu fui na Saraiva o vendedor até sabia meu nome já de tanto que eu vivia naquele lugar e aí perguntei para ele se tinha como encomendar este livro aqui era lançamento e eu tinha visto nessas minhas pesquisas da internet também eu via muita coisa de livros no Tumblr, no Twitter, etc e aí fiquei interessada porque a história dos Romanov foi algo que sempre me chamou muita atenção inclusive adoro aquele filme da Disney, o Anastácia enfim, fui informada que felizmente iria conseguir encomendar o livro só que eu lembro que era algo em torno de tipo 75 ou 80 reais e eu fiquei, ah! ai, porque na época, né? dar 75 reais num livro era muito dinheiro ainda mais eu que não trabalhava, ganhava a mesada do meu pai juntava o dinheiro do lanche, eu não lanchava para comprar os livros e este aqui foi um claro exemplo disso juntei um pouquinho da mesada e fiquei um tempo sem lanchar na escola para comprar o livro e eu lembro muito, assim, de eu entrando lá com a fichinha para retirar o livro e saindo, tipo, ai meu Deus, finalmente esse livro e foi a minha primeira biografia que é um gênero que eu adoro a gente vai falar mais sobre algumas biografias ainda neste ano aqui no canal e eu adoro esta biografia não sei se eu teria a mesma relação que eu tive com ela quando eu li mais nova porque, ah, eu tinha menos senso crítico, etc mas eu lembro que eu gostei muito de saber mais da história da Catarina porque é uma coisa que a gente não estuda tanto na escola a gente passa bem rapidamente e eu lembro que eu fiquei muito interessada porque a Catarina parecia ser uma pessoa muito erudita muito intelectual, interessada pelos livros e por conversas com intelectuais e realmente é isso que a gente vê aqui mas vai também outras facetas da Catarina então eu lembro que este livro aqui, nossa, recomendava para todos os amigos até alguns leram depois que eu recomendei ai, amei e eu lembro que eu fiquei surpresa depois, assim porque uns anos depois, esse livro virou uma febre, né só que eu já tinha lido e eu lembro que eu fiquei bem feliz assim, que eu via tanta gente lendo porque na época que eu li isso aqui, praticamente ninguém lia então eu fiquei bem feliz pelo hype e aqui foi a minha primeira incursão, acredito eu na não-ficção porque eu lia bastante ficção aliás, ainda leio bastante ficção eu vim me aproximar mais de não-ficção por agora mesmo, porque antes acho que não-ficção eu me limitava realmente a biografias e já que estamos falando de não-ficção queria falar de um livro que foi muito importante este eu acho que eu li por volta dos 15 anos se eu não me engano que foi este aqui sobre a liberdade do John Stuart Mill eu não li nesta edição eu li numa edição bem feinha esta aqui é uma edição da Penguin que tem não somente o sobre a liberdade mas também a sujeição das mulheres então são duas obras em um volume só e eu lembro que nessa época eu estava me interessando um pouco mais sobre política tentando ver as coisas que eu acreditava eu participava de muitos grupos no Facebook acompanhava grupos de política por lá acompanhava também gente que falava sobre política no Twitter, etc e aí eu lembro que eu vi uma pessoa falando sobre este livro aqui e o que essa pessoa falava nem lembro quem era a pessoa era uma pessoa aleatória nos comentários de algum grupo mas sou muito grata a essa pessoa apesar de infelizmente não saber nem mais o nome dela mas então o que ela falava sobre este livro acabava casando muito com a minha visão de mundo eu tenho alguns valores que eu considero completamente inegociáveis eu já falei até sobre isso no Instagram eu tenho eles literalmente listados e um deles e até ousaria dizer que é o principal que é a liberdade liberdade pra mim é uma coisa extremamente preciosa eu me sinto completamente desconfortável em qualquer tipo de situação onde eu não me sinto confortável pra emitir minha opinião ou enfim que a minha liberdade é de alguma forma podada e aí eu lembro que ler o comentário dessa pessoa falando sobre esse livro aqui e ressoou com muita coisa dentro de mim e aí procurei o livro pra ler e eu amei sabe quando você tá lendo um livro e aí você lê e fica meu Deus é isso assim quer concordar com tudo o que a pessoa tá dizendo então foi o que eu senti lendo o John Stuart Mill caso você não conheça o John Stuart Mill foi um filósofo importantíssimo muito disruptivo ele nasce em 1806 em Londres então no inicinho do século XIX o Mill vinha de uma boa família o pai dele era membro do alto escalão da Companhia das Índias Orientais então assim ele teve uma educação formidável era muito inteligente falava várias línguas estudava muita coisa desde pequeno e o objetivo da formação dele era que ele se tornasse o líder de um movimento intelectual e realmente quando ele termina a sua formação básica ali por volta dos 20 anos ele já era tudo aquilo que esperavam dele e muito mais diria eu só que ao longo do tempo ele vai percebendo que ele não concorda com nada daquilo que ele foi doutrinado a acreditar então sempre acatando a educação que era imposta a ele os livros que diziam que ele tinha que ler e aí ele resolve se auto-educar então vai atrás de algumas referências por conta própria etc e no meio desse seu movimento de auto-descoberta de autoconhecimento ele conhece uma mulher chamada Harriet Taylor que já era casada tinha filhos mas com quem o Mil se envolve em um longo relacionamento amoroso fica junto dela até o fim da vida dela e ela também parecia ser uma mulher inteligentíssima que tinha um grande conhecimento de política e era muito atenta ao que se passava na sociedade ao seu redor o que era um pouco inusitado para uma mulher naquela época e acho que também muito por causa dessa influência da Harriet Taylor o Mil acaba vendo nas mulheres o que a sociedade não via tanto que o Mil escreve em 1869 o A Sujeição das Mulheres que é um texto no qual ele coloca que as mulheres devem ser livres para escolher estar no lugar que elas quisessem escolher fala que as mulheres deveriam ter o direito de voto e imaginem vocês o estadalhaço que não causou um homem branco rico de alto escalão falando uma coisa dessas no meio daquela sociedade extremamente conservadora então nossa eu lembro que isso me impressionou demais e ainda mais porque nesse antro de liberalismo as pessoas costumam focar muito na figura do Estado porque o Estado não deve fazer isso não deve fazer aquilo e o Mil fala um pouco desse despotismo do Estado mas não somente do despotismo do Estado como limitante para a liberdade do indivíduo mas também e aí eu lembro que foi o que me pegou mais dessa coisa dos costumes e da opinião pública então de muitas vezes a nossa liberdade ser restringida pelo que se tem como costume como convenção na sociedade e também pelo medo da opinião pública e eu lembro nossa ai gente isso aqui mexeu demais comigo sou louca para reler isso aqui porque primeiro eu queria ver como que a minha percepção da frente a essa obra mudou porque as minhas crenças mudaram ao longo do tempo mas acho que ainda vou gostar de muita coisa aqui neste livro mas também porque eu, bom para quem não sabe eu sou economista então acho que hoje eu tenho um aparato mais crítico uma base mais sólida para julgar diversos dos conceitos que ele trata aqui e que eu muito provavelmente não soube julgar corretamente na época enfim este livro é muito especial para mim mesmo espero relei-lo em breve e que ele continue sendo especial para mim porque se não continuar vai ser um aperto no coração porque eu guardo isso aqui com muito carinho agora voltando para o terreno da ficção queria falar daquele que é o maior dentre os nossos Machado de Assis e aí queria destacar dois livros três livros na verdade específicos dele na verdade um não é bem livro específico enfim vou começar a falar a gente vai desenvolvendo isso melhor mas eu felizmente no colégio tive muita coisa de Machado de Assis e não só tive muita coisa como eu acho que foi apresentado o Machado foi apresentado de uma maneira muito legal para a gente e eu também pesquisava muita coisa desde sempre então acho que isso me ajudou muito a conseguir compreender melhor a obra do Machado e aí o primeiro livro do Machado que eu tive contato foi Dom Casmurro que foi um dos paradidáticos que a gente teve na escola e que eu considero um dos Machados mais acessíveis no sentido de que tem aquela problemática da traição da Capitú e o Bentinho afinal Capitú traiu ou não o Bentinho e por mais que esse não seja o foco do livro reduzir o livro a isso é uma besteira estou cada vez mais convicta disso mas na época quando a gente tem sei lá uns 14 anos acaba que é uma coisa que te ajuda a manter presa ao livro porque você fica querendo saber o que aconteceu eu lembro que era uma coisa que a gente discutia com o real interesse para ver se aquilo tinha acontecido mesmo ou não e aí tinha quem acreditava que a Capitú tinha traído quem não então acho que pode ser um livro legal para aproximar adolescentes de Machado mas por causa disso que eu acho que tem uma trama que te prende mais ao contrário de aí vou falar o segundo livro do Machado que é o meu Machado favorito que é o Memórias Póstumas de Brascubas mas aí esse é um livro que eu acho que eu só gostei porque eu já lia algumas coisas antes algumas coisas mais densas porque eu acredito que a pessoa que não tem muito hábito de leitura e aí é obrigada a ler um livro do porte de Memórias Póstumas vai ficar meu Deus isso aqui é um saco ler clássicos é dificílimo eu não quero ler nunca mais porque é difícil que um adolescente vá se identificar com a problemática que é tratada em Memórias Póstumas de Brascubas um defunto arrogante narrando sua vida olhando para sua vida em retrospecto então acho que é meio difícil a gente se conectar com isso na adolescência mas eu lembro que foi um livro que eu gostei demais principalmente por causa do narrador eu adoro o narrador de Memórias Póstumas de Brascubas tá fácil entre os meus três narradores favoritos da vida enfim foi outro livro que me marcou bastante e também por essa questão de dar um pouco mais de trabalho sabe eu gosto dessa coisa do desafio e eu lembro que esse livro me marcou também um pouco nesse sentido e o outro livro que me marcou muito no Machado e aí não é um livro específico como eu tinha falado para vocês são na verdade os contos do Machado aqui eu tenho esta edição sensacional da Companhia das Letras que é da coleção listradinha que eu tenho vários volumes acho que vocês conseguem ver aqui então essa é do Machado mas não foi nesta edição que eu li eu vou ver se eu acho que eu li primeiramente essa edição aqui eu já li e amei mas eu li pela primeira vez com um paradidático no colégio numa outra edição que se eu achar eu vou deixar a foto aqui no canto e eu lembro que foi o meu primeiro contato com contos mesmo com narrativas mais curtinhas e que não fossem voltadas para o público infantil e hoje em dia quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro contos essa prateleira da estante aqui não me deixa negar aqui só tem conto a de baixo também é praticamente só conto tem mais um monte de conto russo alemão ai meu Deus tem muita coisa de conto aqui e foi com o Machado que isso começou o Machado acho que é um contista exemplar é um dos meus contistas favoritos não acho que ele produziu contos tão bons quanto seus principais romances Dom Caso Morro e Memórias Póstumas mas acho que é um contista de mão cheia também Machado aliás é um dos meus escritores favoritos fácil tenho que reler muita coisa dele ai conforme eu for relendo isso vai aparecendo aqui no canal agora queria falar de um livro que por muito tempo foi o livro da minha vida e eu acho que eu nunca falei dele especificamente aqui no canal que é o A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera primeiro que na boa o que é o título deste livro eu acho a coisa mais linda acho que é o meu título favorito A Insustentável Leveza do Ser ai acho lindo mas enfim saindo do título e falando mais um pouco do porquê que este livro me marcou bom aqui para quem não conhece essa história apesar de que esse tipo de vídeo não é focado em falar do enredo tanto que eu acho que eu não falei muito do enredo de quase nenhum livro aqui mas para falar do porquê que esses livros me marcaram mesmo senão eu fico falando aqui para todos sempre mas falando rapidamente sobre o enredo aqui a gente tem o foco em quatro personagens que são bastante distintos entre si e como o pano de fundo a primavera de praga e a invasão da Tchecoslováquia pela Rússia então o cenário de pano de fundo do livro é super interessante eu lembro que eu gostei bastante de ler sobre esse cenário mas o que me pegou mais aqui foi a questão filosófica porque acho que dá para a gente dizer que isso aqui é um romance filosófico aqui é muito pautado principalmente na ideia do eterno retorno de Nietzsche então em diversos momentos o autor vai e volta no mesmo ponto e isso tem uma função na narrativa outra coisa que eu gosto muito aqui é que o autor trabalha muito não só a relação a percepção que esses indivíduos esses protagonistas tem em relação um ao outro mas também a relação que eles tem com eles mesmos entretanto a coisa que mais me pegou nesse livro aqui e aí por isso que foi o livro da minha vida até por tanto tempo preciso reler aliás preciso reler tudo que está aqui mas esse aqui é um que eu tenho vontade especial de reler porque trata de uma questão que até hoje é muito importante para mim que é a questão dessa leveza da dicotomia peso leveza fardo leveza e aqui atrás tem escrito uma coisa que eu queria ler para vocês porque eu lembro que foi justamente esse trecho que me marcou muito trecho é quanto mais pesado é o fardo mais próxima da terra está nossa vida e mais real e verdadeira ela é em compensação a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar leva-o a voar a se distanciar da terra do ser terrestre a se tornar semi-real e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes o que escolher então o peso ou a leveza meu Deus como eu amo esse trecho eu podia falar por horas e horas sobre isso aqui mas o que eu queria pontuar e aí um pouco mais brevemente aqui é bom eu acho que para quem me acompanha no Instagram isso fique um pouco visível mas eu faço muita coisa eu não gosto muito dessa ideia de ficar quieta e de fazer poucas coisas na vida de ter uma vida assim leve sem muitas preocupações e aí vou tentar explicar melhor para vocês não acharem que também eu adoro ficar estressada não é isso mas é que durante toda a minha vida eu fui assim desde pequena eu gostava muito de aprender diversas coisas de fazer diversas atividades então fazia um monte de esporte lia um monte de coisa gostava de aprender idiomas enfim essa sou eu desde pequenininha e eu lembro que isso era objeto de estranhamento muitas vezes para os meus colegas assim que ficavam meio chocados com o tanto de coisa que eu fazia e eu via que tinha essa coisa na sociedade essa busca pelo fazer sempre menos e para mim isso nunca fez sentido porque eu achava que no fim das contas eu não estaria vivendo no meu potencial pleno se eu ficasse nessa ideia de fazer menos sempre menos sempre o mínimo em busca dessa leveza o tempo inteiro sabe que até algo que ele comenta aqui que leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes e para mim era isso para mim não fazia o menor sentido e continua não fazendo e isso para mim se para você é de outra maneira nossa está tudo bem porque eu acho que no fim das contas é esse peso esse fardo que acaba nos levando a coisas grandiosas então muitas vezes essas coisas que são vistas como fardos são vistas como coisas necessariamente ruins mas será que é isso mesmo? acho que fica muito claro aqui que tudo aquilo que a gente acaba escolhendo pela leveza então fazer menos buscar essa existência com menos preocupações mesmo acaba se revelando na verdade um peso insustentável fora que isso aqui também me fez pensar muito sobre a responsabilidade que a gente tem sobre as nossas ações e sobre praticamente tudo aquilo que acontece na nossa vida eu gosto muito de me enxergar como responsável sobre tudo que acontece na minha vida e eu acho que esse livro aqui representou um grande papel nessa construção da minha crença bom acho que já me alonguei bastante sobre essa questão mais filosófica do livro eu não sei se é todo mundo que faz essa leitura do livro porque eu lembro que eu vi até algumas resenhas sobre ele e não é todo mundo que comenta nesse ponto então comentem aí se alguém leu e teve também essa percepção conseguiu chegar nesses questionamentos ou se pensou em outras coisas porque eu acho que tem um pouco disso aqui é um livro que acaba sendo aberto a interpretações muito diversas então se alguém tiver lido e tiver alguma coisa legal para compartilhar por favor deixe aí embaixo nos comentários e vamos encerrar essa lista aí com dois livros que eu considero correlatos alguns podem se surpreender mas eu vou explicar aqui o porquê e o primeiro deles é 1984 do George Orwell eu já falei aqui que esta não é a minha distopia favorita exposto pertence a Fahrenheit 451 que já tem vídeo aqui no canal deixarei o link aqui no box de informações mas também falei que é inegável que 1984 é a melhor distopia já escrita aliás eu me comprometi com vocês no Instagram que eu iria reler este livro então farei isso ainda neste ano a gente fala sobre 1974 aqui no canal eu confesso que eu estou muito ansiosa porque eu tenho a impressão de que essa é uma releitura que vai crescer muito comigo mas então por que eu coloquei este livro aqui porque eu acho que este livro tem uma questão que eu lembro que foi uma coisa que ficou rondando muito na minha cabeça ao longo da leitura depois que eu lia também até hoje quando eu penso neste livro me vem uma frase na cabeça que é a importância da linguagem a importância de se dominar a linguagem porque o que a gente tem aqui eu não vou detalhar muito o enredo mas aqui a gente tem uma sociedade que é 100% regida pelo Estado que limita a liberdade de expressão mas não só a liberdade de expressão e de ação do indivíduo mas a liberdade de pensamento e como que isso é feito aqui é justamente através da linguagem aqui a gente tem literalmente uma nova linguagem sendo criada uma nova língua na verdade que é a nova fala e que é uma língua na qual a comunicação é extremamente simplificada a ponto de limitar a capacidade imaginativa do indivíduo e limitar por sua vez a apreensão desse indivíduo do mundo que está ao redor dele eita que o sol apareceu mas vamos continuar já está acabando o que eu estava dizendo é que para mim esse livro aqui é essencialmente sobre linguagem sobre o poder da linguagem sobre a importância da linguagem e acabou me marcando muito porque em seguida eu li um livro que tem resenha aqui no canal deixarei aqui no box de informações e que é um dos meus livros favoritos também da vida e que também tem essa questão da linguagem com um ponto chave que é este aqui Vidas Secas do Graciliano Ramos eu amo demais isso aqui e aqui a gente tem uma família numa situação de extrema vulnerabilidade não só por causa das condições econômicas dessa família mas também porque essa família simplesmente não domina o principal instrumento de comunicação que existe que é a linguagem verbal então a gente vê que muitas vezes eles se comportam como animais que se veem em situações que poderiam ser facilmente evitadas se eles tivessem o domínio da linguagem e aí eu lembro que a conexão entre essas duas leituras foi muito forte para mim porque eu sempre achei muito importante a gente se interessar mesmo por conhecer o nosso idioma a fundo estudar muito bem ter um melhor domínio das palavras porque para mim gente saber ler e escrever é poder eu acho que não existe o maior empoderamento do que isso e é difícil a gente compreender isso e ver a sociedade na qual a gente vive aqui no Brasil extremamente desigual com índices de pobreza exorbitantes e que a gente vê que boa parte da população é simplesmente incapaz de aprender a realidade que está à sua volta não consegue se expressar não consegue se conhecer mesmo porque falta o domínio da linguagem a gente tem um índice de analfabetismo funcional aqui aterrorizante e é triste pensar na quantidade de gente que fica nessa situação de vulnerabilidade como a gente encontra aqui por exemplo em Vidas Secas por falta desse domínio da linguagem nossa só desse falatório aqui eu já fiquei morrendo de vontade de reler 1974 vou ver se eu dou uma adiantada para ver se ele aparece por aqui logo Vidas Secas eu felizmente reli neste ano fiz até a resenha aqui no canal então estou mais sossegada em relação a ele mas em 1974 quero muito e aí a gente conversa um pouco mais sobre essa questão da linguagem vou ver também como a minha compreensão desse livro evoluiu e é essa a lista então no próximo vídeo que deve sair no mês que vem a gente fala dos livros que eu comecei a ler a partir do momento que eu entrei na faculdade aí vai ter algumas coisas de economia mas muita coisa também de ficção não sei se a gente consegue chegar até a época atual porque nossa com certeza esses últimos seis anos foram os anos que mais me marcaram no quesito leitura eu li muita coisa boa mesmo que mudou completamente ou ajudou a moldar crenças que eu já tinha e é isso já falei pra caramba e o sol já está aqui me obrigando a ir embora espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem lido algum livro desses e tiver uma percepção diferente ou algum desses que te marcou também deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando e se gostou do vídeo não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda um grande beijo e até o próximo vídeo